Amiga, por favor não chora que eu te levo embora Ouça o que eu vou dizer A pessoa com quem está chorando Pouca está ligando com o seu viver Desencontro acontece, o coração padece E a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora pra gente ir embora Tentar outros carinhos Amiga, está chegando a hora pra gente ir embora Tentar outros carinhos Amigo, também fui enganado Fui abandonado Igual a você Ela marcava e não vinha Eu ficava sozinho Com os bares a beber Porque será que um grande amor Só se transforma em dor E a gente fica sozinho Amiga, está chegando a hora pra gente ir embora Tentar outros carinhos Amiga, está chegando a hora pra gente ir embora Tentar outros carinhos Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta Que você é ela Me ama pensando nele E eu também vou te amar pensando nela Faz de conta que eu sou ele Que eu faço de conta Que você é ela Me ama pensando nele Que eu também vou te amar pensando nela E eu também vou te amar pensando nela Aô, moreninha linda Meu coração tá pisado Como a flor que é muxa e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando você vai Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não precisou plantar A paixão nasceu no peito Faz cidade molha Você nasceu para o outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Oh, moreninha linda do meu bem querer Oh, moreninha linda Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu tenho saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Agora eu quero ver todo mundo no ritmo de quadrilha Olha a chuva É mentira Olha a cobra E a galera de fã Olha a cobra 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 Olha o grande bairro Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.